Fala amante do plástico modelismo, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo no canal do Bidu Model desde já peço para que deixe seu like para se inscreva no canal se inscrever aí se você ainda não é inscrito ative o sininho para receber todas as notificações no final de dezembro galera chegou é um lote de figuras da Bravo Six porém é como chegou 22 figuras essas aqui que faz parte da cavalaria eu vou mostrar uma por uma e diariamente vou estar postando aqui um vídeo mostrando justamente essas figuras fazendo review essa daqui é o código 35 050 ok ela vem duas figuras decalque tudo incluso é como você já viu aí nos vídeos anterior eu já mostrei aí os decalques tá são iguais tá aqui ó vou colocar aqui na caixa peraí vou tirar pronto tirei esse é o decalque que vem na caixa são todos decalques padronizado certo deixa eu colocar aqui e essas vem duas figuras em combate na selva deixa eu mostrar primeiro essa daqui a bravo 6 galera é para quem ainda não sabe são figuras de resina então quem gosta de montar figuras de resina aí não gostar da qualidade dessas figuras abdô mas como é que eu faço para adquirir essas figuras já que são importadas através da vida do modelismo galera vocês podem entrar em contato aí através do nosso Instagram que vai estar aí na descrição certo a partir daí você entra em contato conosco a gente envia aí um catálogo você dá uma olhada no que realmente atende você e a gente faz o lançamento aqui ó certo geralmente previsão para chegar essas figuras é entre 40 45 dias então fazendo o pedido não precisa pagar na hora é para quando receber as figuras olha só as mochilas só que aquela parte de metal da a mochila certo é com o lança-foguete aqui é os braços capacete e a m60 capacete aqui alguns equipamentos como o granadas baioneta os braços e a m60 cantil enfim deixa eu guardar aqui e aí vou tá mostrando a outra figura figura que faz parte desse set a bravo 6 tem um catálogo grande imenso é não só com figuras o vietnã com o vietnã com o tema vietnã mas também segunda guerra indostina se eu não me engano é primeira guerra também mas aí eu tenho confirmar com no catálogo direitinho e são se não chegar a mais de 200 estão chegando nos aí a quase 200 figuras disponíveis no catálogo ok eu acho que a grande maioria delas é relacionado ao vietnã aí o catálogo é um pouco maior olha essa outra figura olha a qualidade e é engraçado que ao contrário da figura de plástico injetado ela vem com expressão de dor de dor de grito de riso enfim a bravo 6 aí o vlad aí que é o o construtor na das figuras aí figurinista e ele capricha bastante nesses detalhes aí vem essa mochila o certo esse é o suporte da mochila e aqui o restante da figura sua arma capacete os braços e alguns equipamentos aí como cantil o granada baioneta enfim se você tiver está interessado aí em saber mais das figuras bravo 6 vai na descrição lá você vai encontrar o nosso instagram entra lá no instagram manda um direct que eu vou tentar disponibilizar a disposição aí para responder a cada um de vocês no que diz respeito aí as figuras ok é isso aí galera esse foi mais um vídeo aí de review e da segura bravo 6 até o próximo vídeo logo logo estarei colocando provavelmente amanhã vai subir outro vídeo com a sequência dessas figuras beleza sem mais delongas grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí